Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Fortnite no canal, Fortnite, eu falo muito bonito né cara? É o seguinte, esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês o seguinte, vocês estão vendo aqui na minha mão ó, controle do PS4, tô mexendo ali, vocês podem ver, salve o mundo, entre outras coisas né? É o seguinte pessoal, fiquei sabendo que é uma funcionalidade em específico no Fortnite, um dos jogos da Epic Games, aonde eles colocaram suporte pra teclado e mouse. Apesar de tudo, podemos ver aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar pra vocês, tá vendo lá, Paulinho Ribeiro, eu tenho o teclado, o mouse e tenho o controle funcionando aqui de boa pra vocês. Então quer dizer que automaticamente você clicando, né, colocando um teclado e mouse no PS4, dá pra fazer o esqueminha certinho aí pra vocês. Bom, eu não vou tá mexendo em câmera, não vou tá fazendo nada, mas eu vou mostrar pra vocês que é ó, ó, mexi aqui com o teclado, com o controle ó, apertei aqui o botão do meio, ele voltou para o menu, apertei aqui, beleza. Agora vamos mexer no teclado e mouse, vou deixar aqui o controle aqui pra vocês verem que não tem ninguém mexendo aqui, vou colocar até mais pra cá pra vocês verem ó. Agora eu vou mexer aqui ó, pronto, já apareceu o ponteiro, eu consigo mexer aqui, tanto faz em um e em outro. Bom, vou colocar aqui o modo Battle Royale, vamos tentar jogar aqui uma partidinha aqui no teclado e mouse, ou no controle primeiro, depois a gente muda pra uma próxima partida no coisa né? Vamos ver aqui, fechar, próximo item, eu não sei cara, eu tô liberando tanta coisa, passa a temporada 6, não sei, eu nem jogo jogo e tô ganhando coisa cara, eu não tô entendendo, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tranquilo. Vamos lá, deixa eu voltar aqui pro lobby, deixa eu ver aqui, eu vou em solo cara, eu quero em solo só pra gente mostrar mesmo, vou jogar, tô jogando aqui ó, Chef Carnudo voltou. Ah, ai sim cara, não sei, eu tô preparado, já vamos jogar aqui. Primeiramente nós vamos jogar uma partidinha aqui, vou até colocar o teclado aqui mais pra frente pra me apoiar a mão, pode apoiar a minha mão. Ah, bom, todos vocês sabem que eu não sou bom no sistema, eu tô no nível 3 ainda lá pra vocês verem. Eu vou tentar jogar aqui uma solo pra ver o que que acontece, depois a gente vai no teclado e mouse. Lógico, muitas pessoas vão criticar, falar assim, ah, mas isso aí é apelação contra pessoas que jogam no teclado, contra pessoas que jogam no controle e tal. Mas mano, isso daí é a própria Epic Games que deixou disponível isso, ela que configurou, depois eu vou mostrar a configuração pra vocês. Então não venham culpar o Tio Metralha por estar mostrando isso, mas isso aí é uma configuração do próprio Playstation 4 que ele tem suporte já direto pra teclado e mouse. Ó, vocês podem ver ó, tô jogando aqui ó, tranquilo ó. Beleza? Teclado e mouse, opa, teclado e mouse, não, controle aqui ó, só esperando a partida começar. E agora vamos ver, vamos ver se eu consigo cair em algum lugar, cara. Mano, eu queria muito jogar esse jogo, mas eu não sei, cara. Jesus, eu não sei, velho. Eu peço até desculpa pra quem é jogador aí de Fortnite, eu não quero. Eu não quero... Eu não quero queimar vocês. Como assim, Metralha, queimar? Porque é o seguinte, né, tem muita gente que fala o seguinte, ah, os caras que são noob, mano, só queima nós, mano. Os caras que são noob, tá ligado, né, velho? Então é basicamente isso, eu não quero queimar ninguém, cara, eu só quero jogar e pelo menos matar um. Ó, já caiu o neguinho lá, vou um pouco mais à frente ali, ó. Vou cair bem lá, ó. Cair bem no fim do mapa, mano, só pra mim. Eu vou cair aqui, velho. Vou cair aqui, eu sou louco. Pra mim morrer rápido, tá ligado? Já caí em torres, mano. Cair em torres aqui é loucura, né? Pra quem é noob igual tio Metralha. Vou pegar uma arminha aqui, ó. Médico. Caramba, velho. Eu não vou matar ninguém, velho. Isso aí é certeza, viu, pessoal? Ah, eu não falei que eu não ia matar ninguém? Eu nem pulei, cara. O cara veio e me matou, na boa. Vamos retornar ao lobby. O cara não pegou nada, nenhum loot, mas tudo bem. E agora nós vamos para o teclado e mouse e ver qual que é a experiência. A experiência vai ser uma bosta, porque no controle eu já não jogo que sou acostumado. Imagina nisso aqui, que eu não tenho costume nenhum, né? Vamos lá. Vamos para a lobby. Agora já tirei aqui o teclado. Vou até deixar aqui o controle. Vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Tá? Vou colocar um pouquinho. Ele vai atrapalhar um pouquinho, mas tudo bem. Então aqui vamos apertar ESC. E vamos jogar de novo. Agora teclado e mouse, cara. Posso ser que eu seja jogado dentro de uma partida que tenha teclado e mouse, tá ligado? Não sei. Vai que isso daí... A própria Epic Games, ela faz um sistema para estar jogando o pessoal com teclado e mouse, tá ligado? De repente é isso, né? De repente o negócio nem fica... Pô, mas vamos lá. Podem ver, ó. Teclado, ó. Tá funcionando certinho. Teclado, mouse. Tudo ok. E eu chego até a tremer, cara. Nossa, eu jogo de PVP, eu sou muito ruim, cara. Ó, o Shift corre, normal. Aguardando os jogadores. Não sei nem por que tá batendo com esse botão aqui, mas tem. Ó, tá bugado isso aqui, cara. Ah, não. Tô apertando o teclado aqui, o coisa. Deixa eu tirar o controle daqui, pessoal. Senão vai bugar tudo aqui, beleza? Então vamos lá. Vamos apertar um aqui, ó. Tirei. Pronto. Agora o mapa, a gente vai apertar o M normal. Posso marcar aqui uma posição. Como tá vindo pra cá, eu acho que eu vou... Pois, eu vou cair aqui, ó, mano. O espaço salta, né? Vamos lá. Vamos cair lá, cara. Teve ninguém que caiu ali. Vamos cair aqui. Vamos cair aqui e já vamos morrer, cara. Lá. Já caiu o neguinho ali, ó. Vocês viram, ó. Caiu o neguinho ali. Vamos cair daqui. Vamos vazar daqui. Vocês viram que caiu o neguinho ali? Cai aqui. Bom, galera. Vocês sabem aí que o time do metralho é ruim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô olhando no teclado e mouse, cara. Só pra vocês terem noção. Lá. Não estamos mais safe, cara. Vamos dar uma muteada por aqui. Bom, galera. Vocês sabem que o time do metralho é noob pra caramba. Então, não adianta eu ter teclado e mouse. Eu posso ter o que for aqui que eu vou... Eu vou morrer, cara. Tem neguinho ali, cara. Eu vou tentar matar aquele cara ali, ó. Olha lá. Morri, cara. De teclado e mouse, morri. Bom, galera. Vocês viram aí que não é tão simples assim você estar jogando aqui no teclado e mouse. Não importa o quanto você seja bom. Você tem que ter a experiência, né? De estar jogando aqui, ó. Deixa eu retornar o log. E uma das coisas que eu achei bacana é que pra jogar no teclado e mouse, mano, não adianta você ter só um teclado e mouse. Você tem que ter um teclado que te ajude, né? E eu não vou ficar me aprofundando nisso, né? Eu não vou ficar me aprofundando no sistema do teclado e mouse. Por quê? Você não vira, cara. Eu vou colocar mais uma partidinha aqui só pra ver qual é que é. Bom, galera. Vocês viram? Eu tenho um teclado bem simples, ó. Aqueles teclados de notebook, aqueles menorzinhos. Eu comprei só pra mim digitar texto, né? No Xbox e tal. Quando eu tava jogando, às vezes, assim, eu queria digitar texto. Não queria... Eu queria mandar um texto mais rápido pra pessoa. Eu digitava, era rapidão, tá ligado? Tipo, pá! Então, é isso aí, ó. E eu tremo, cara. Dá uma olhada nisso aqui. Eu tremo pra caramba, velho. Eu não sei jogar esses bagulho aqui, velho. Não adianta. Não adianta. Não adianta. E o teclado também, cara. É aquela situação... Ah, mas é um metralho louco, mano. Você tá... Você tem várias coisas ali, ó. Ó, que nem eu consigo até construir aqui o bagulho, ó. Ah, pra construir é bem mais rápido. Lógico. Isso daí não tem nem o que falar. Ó, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar fazer alguma coisa nessa partida aqui. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou cair aqui. Cair aqui no bosque dourado, então. Já caiu um monte aqui comigo, mano. Já caiu um monte ali, ó. Já tem neguinho ali comigo. Eu vou morrer, cara. Isso daí é fato. Tio Metralha sempre morre. Não percam as cenas dos próximos capítulos. Tio Metralha morreu de novo. Bom, galera. Eu queria que vocês até me ensinassem, cara. Quem puder me ensinar, me dar umas dicas aí de Fortnite. A minha vontade era ser aqueles plot players, tá ligado? Eu caí um cara aqui. Vou pegar naquela casinha aqui, ó. Peguei arma, não? Isso aqui é top, hein, mano. Vamos lá. Galera, eu tô sentindo a morte chegando. Tô sentindo a morte chegando, velho. Corre, cara. Tem cara aqui. Nossa, que eu apertei aqui, cara. Tem um sangue. O que é aquilo aqui? Eu vou subir aqui em cima. Vou pegar um coverzinho aqui. Caraca, velho. Tô muito tenso, pessoal. Desculpa aí. O evento de Halloween, cara. Caraca, que bonito. Eu venho aqui já, cara. Não. Olha, o pau tá fechando lá fora, mano. Mano, não faz isso, não, cara. Mano, o cara tá ali, ó. Não sei construir, não sei fazer nada, velho. Mano, não sei. Mano, o cara tá ali. Mano, não sei fazer nada. Mano, gente. Nesse. Mano, eu vou ganhar você. Mano, não sei fazer nada. Mano, não sei fazer nada. Mano, eu vou ganhar você. Mano, eu vou ganhar você. Mano, você vai ganhar você. Ah, mano, morri Tem nem jeito, cara Tem nem jeito Mas, pessoal, é o seguinte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito Se inscrever no canal do Tio Metal Então não é apenas jogar no teclado de mouse É você saber o que você tá fazendo Então, tá aí Tamo junto, é dois Valeu, metagame, com mais vídeo pra vocês